Depois do baile, que a alegria continua Que a alegria continua Tchupa, faz a linguagem espagar Faz a garganta profunda, pode saborear Tchupa, faz a linguagem espagar Faz a garganta profunda, pode saborear Leva a novinha pro pequi, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro pequi, mama Mama me olhando na rua A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Hoje já tá no napiroca, começou a ver estrel A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Hoje já tá no napiroca, começou a ver estrel Vou sentar na piroca, começou a ver estrel Depois do baile, que a alegria continua E a alegria continua Tchupa, faz a linguagem espagar Faz a garganta profunda, pode saborear Tchupa, faz a linguagem espagar Faz a garganta profunda, pode saborear Leva a novinha pro pequi, mama Mama me olhando na rua Leva a novinha pro pequi, mama Mama me olhando na rua A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Hoje já tá no napiroca, começou a ver estrel A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Vou jantar numa piroca, começou a ver estrela Vou jantar numa piroca, começou a ver estrela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado